Juju, hoje é o que? Dia do que? Dia de ir na padaria? É, a gente tá onde? A gente tá na padaria? Oi! Você comprou um cupcake? E é, meu amor? A gente tá onde, Joaquim? Aonde a gente tá? Na par? E hoje é o que? É o dia do que? Dia do que? Dia das mães. E olha o colar que eles me deram. Olha que colar lindo, né? Eles me deram o colar. Fiquei passando o dia das mães com ela. Foi de três horas, né? Olha lá, eu fiz um vídeo dela. Vou postar aqui. Das crianças dando presente. Eu fui pegar, falei, Júlia, vamos pegar presente. Vamos pegar o presente da vovó. A Júlia saiu pular. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Já saiu falando. Já queria vestir. Olha lá, coisa mais linda. Que coisa linda! Eu acho que é pra nós ir na piscina. E cadê o outro? Olha lá nos Estados Unidos. Olha o pequeno, que lindo! É pra ir na piscina quando tiver a fazer calor, né? Fala lá nos Estados Unidos, vai estar calor. É meu. É seu? Mas você não comprou pra vovó? Não. Olha. Mãe, qualquer coisa você troca. Vou trocar, não, eu trocar aqui. Deixa eu ver. Que lindo! Filha, mãe e avó. Ah, que lindo você fez. Eu ficava comprando ela. Olha. Olha a vovó. Sabe quem tá aqui nessa barriga? Quem tá aqui dentro? Ó. Por mim. Por você. Olha. Olha quem é. Eu. Vem. Olha. Esse aqui é a minha mãe, ó. Mãe? Cadê a vovó? Chegaram flores aqui, ó. Mas não é pra mim. Cadê a vovó? Cadê a vovó? É flores pra vovó. Cadê a vovó? Te procurar, vovó. Mãe? Ó. Vamos ver quem mandou. Pra ela, não é pra mim, não.